Seja que neste banco, pertinho de mim, vamos conversar Será que você tem coragem de olhar nos seus olhos Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou Pedi pra você agasalhar, a queixinha frio você não agasalhou Pedi pra não levantar, falso testemunho você levantou A vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou Cadê o barulho? Cadê o barulho? Cadê a palma da mão comigo, bonita, senhorita? Senhorita! Senhorita! E deu inteligência para a sua partida, você não o salvou Em vez de curar os infernos, armas nucleares, você fabricou Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou A sua ganância foi tanta, e você mesmo vocês tentou O avião que você inventou, foi para levar a paz e a esperança Não para matar seu irmão, nem para jogar bombas nas minhas crianças Foi você que causou essa guerra, destruiu a terra de seus ancestrais Você é chamado de homem, mas é o pior Vamos usar mais, agora que está acabado pra sempre Um vez que você é treinado ao inocente Você é um rosto, covarde e profano É um grande areia, frente a um museu Seu ouro ao alto, você burrou Todos os mandamentos, que a lei santa ensinou A mim, você é um bom, traz todo o dinheiro seu Eu sou o Jesus Cristo, o Filho de Deus Muita